Edson Barbosa, brasileiro com quase 10 anos de experiência no UFC, finalmente estreou na categoria até 66kg, e nesse vídeo aqui trago boas e mais notícias. Antes mesmo da luta começar, disse que o corte de peso seria o fiel da balança, porque o havaiano Dan Ayge é um bicho brabo, que vinha de 5 vitórias consecutivas por um motivo. É um jovem muito habilidoso, tanto em pé quanto no chão, corajoso, agressivo pra caramba, muito resistente, absorve bem o golpe dos adversários, treinou com o Habib Nurmagomedov por um tempo e tem gás pra dia de batalha. E por tudo isso, se o Barbosa, que já era bem seco com 70kg, ficasse ainda mais drenado pela desidratação extra, sem energia, ele ficaria pelo caminho. Pois bem, nos primeiros 5 minutos de conversa, excelentes indícios. Inclusive, pra quem acha que defesa de quedas e absorção de golpes são os pontos fracos no brasileiro, a mudança parece ter solucionado isso. Em primeiro lugar, deu pra notar claramente que Barbosa não ficou lento perante um adversário menor. Depois vimos ele, que não é conhecido pelo poder de nocaute com golpes singulares usando as mãos, dando knockdown num rapaz que nunca foi nocauteado. Ou seja, com 66kg, o seu punch é mais sentido, e ao mesmo tempo ele não balança tão fácil quando absorve. Mas pesado, com esse sobrepeso, também será muito mais difícil caras mais leves botarem ele pra baixo. Em suma, a primeira impressão foi que a conversão foi bem feita, e a tendência é que Edson se estabeleça e fique chato, incômodo com 66kg. Mas claro, como tudo na vida, nem tudo são flores, e havia um indício preocupante, a conservação de energia. Barbosa deu o knockdown, investiu no ground and pound e botou o primeiro round no bolso, mas já no início do segundo round começou a desacelerar. É um trade-off normal se você parar pra pensar, ninguém consegue ter tudo. Com tamanho e potência a seu favor, o tiro também é mais curto, porque o corte de peso drena exatamente o cara maior. É por isso que o russo Zabit Magomed Sharipov, o maior peso-pena em atividade no Ultimate, ex-companheiro de treinos do próprio Edson Barbosa, tem apenas de 5 a 8 minutos em alta performance. O segundo round então já foi bem parelho, mas como o principal quesito que um jurado tem que levar em consideração na hora de pontuar é efetividade, pra mim Edson Barbosa levou de novo. Porque ele deixou o Iggy Bambu em duas ocasiões, com cruzado de canhota e com uma ajoelhada, e os dois aterrissaram o exato mesmo número de golpes. Vale notar que o próprio corner do Dan Iggy, notando essa realidade, disse pra ele ir pro tudo ou nada no terceiro round. E verdade seja dita que o brasileiro terminou morto, puxando forte o ar pela boca, e o seu problema defensivo persiste. Ele é muito golpeável, muito atingido sempre. E se essa fosse uma luta de 5 rounds, não tava com uma cara boa pra ele. Assim como se Zabit Magomed Sharipov vs Calvin Katar fosse por 5 rounds, o russo também provavelmente perderia. Mas ainda assim, uma luta de MMA não é pontuada baseada no futuro, e nem como um todo. Ela é pontuada de round a round, e nesse modelo que impera hoje, foi muito fácil de constatar. 29 a 28, Edson Barbosa. 2 rounds a 1. No site MMA Decisions, que compila pontuação de sites especializados, 16 dos 18 sites pontuaram. 29 a 28, Barbosa. Exatamente como eu. Decisão oficial, 29 a 28, Iggy. Não sei se chega a ser ultrajante, porque o segundo round de fato foi parelho. De fato, o brasileiro engoliu bastante golpe. Mas eu simplesmente não concordo. Acho errado. E essa é a segunda decisão dividida, contestável, seguida contra o brasileiro, que poderia facilmente estar agora com duas vitórias consecutivas. Ou seja, agora ele tá pesadamente ameaçado de demissão, e mesmo se for mantido, entra na próxima rodada em modo desespero. Porque a essa altura do campeonato, com 34 anos, a empresa pode entender que não vale mais manter um cara que se demonstrou insatisfeito, pediu publicamente pra ser liberado, que perdeu 5 das últimas 6 lutas e não consegue passar pelo 15º da categoria de baixo. E isso seria uma pena enorme, porque de verdade eu não achei a estreia dele frustrante. Pra mim, ele vem ser um cara muito duro, extremamente promissor. E com alguns ajustes, mesmo que não vá ser campeão, ele poderia embolar ali o meio campo dessa categoria, fazer lutas extremamente divertidas e violentas. Então agora vamos aguardar qual é a decisão da empresa em relação ao Barbosa e também ao talentoso Iggy, né, que deve continuar marchando nessa categoria. E hoje também apanhou bastante e demonstrou um enorme coração. Olho nesse moleque. Pra fechar com uma sugestão, o Ultimate não perderia nada se tentasse na próxima rodada salvar ou o Jeremy Stephens ou o Edson Barbosa. Casa logo os dois. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa estreia do Barbosa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, inscrevam-se no canal pra não perder nenhuma resenha. E o Fala Inscrito, que é o ar nesse sábado à tarde, eu tive problema com o upload, não consegui botar no ar da maneira que eu queria, então acabei agendando ele pra amanhã de domingo. Então, 10 e 15 da manhã, esperem aí a minha eleição dos piores campeões da história do Ultimate. Eu vou deixar mais tarde o link aqui do lado, mas é só procurar no canal ou nas redes do Sexto Round. No Instagram é o segundo aqui na descrição. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.